VAMOS CONTINUAR, AMIGÃO O Santuário do Peregrino tem uns zeladores novos. Aquele droide sentinela pode causar problema. Seja tudo o que encontrar. Temos que limpar antes que a Broca arrepende esse lugar. É o terceiro templo que invadimos. O que há de tão interessante? Não devia ter vindo aqui. Por que eliminou o esquadrão por aqui? Você tá perdoado? Pega o alvo. É, eu fui. Você não vai acabar. Atreando o alvo. Atreando o alvo. Atreando o alvo. Atreando ele. Ok. Atreando o alvo. VAMOS CONTINUAR Eu tô querendo uma promoção. Você vai se arrepender. Acho que ele tá tentando fugir. Ah, ele não fica parado. Não para! Entrada o alvo. Entraando o alvo. Atreando o alvo. Tend attire o alvo. Táfnet o alvo. O Império ainda não sabe o que está embaixo do nariz deles, mas eles vão acabar achando o esconderijo. Vamos continuar. Não parece coisa boa. Esse lugar não vai aguentar muito. O Império. 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 O Império.